Pelas suas posições, sempre diferentes, a cultura gata mais famosa do YouTube. Vixe, se espreguiçando para a câmera? Vai! Futuramente vai ser a mais famosa da internet. Pelas posições que ela fica, cada uma mais charmosa que a outra. Eita, mas tá com som de ninguém, hein? Ei, ei, homem, 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 eu salvo.